Eu acho que eles cometeram um erro em não se perceberem a tempo certo, isto foi há 10 anos, não se perceberem que a internet ia realmente ser o futuro em termos de comunicação global. E quem diz comunicação diz notícias, noticiário, reportagem, etc. Acho que cometeram um erro. Alguns estão a tentar ultrapassar este azar, com muito dinheiro da própria Google, por exemplo, há investimentos de milhões, inclusive em Portugal há jornais que recebem o investimento de milhões para conseguir dar ali um pulpo ao digital, ou melhorar o digital, alguns conseguem, outros não, e o dinheiro vai-se quase sempre para os mesmos, o que é uma chatice. Agora, se há o movimento slow food, também deveria haver o movimento slow read. O jornal dia 15, que surgiu magnânime, com esta força de passarmos a ler outra vez, a perder tempo, perder ou ganhar tempo a ler uma matéria, desapareceu, porque não há dinheiro que pagam bons jornalistas hoje em dia, quando ao lado todos os jornais justificam as pessoas que lá trabalham, enfim, de outra forma, com outro tipo de dinheiro e de ordenados. Logicamente que um grande jornalista não se vai submeter a um ordenado mínimo e sem horário. Não pode, não pode e deve recusá-lo. Agora, a televisão jornalista está a perder, a olhos vistos, perante os canais de cabo, mas a televisão jornalista pode ter sucesso, e nós temos um caso, que se chama RTP2, que tem um sucesso. Está bem, que são sempre aquelas 200 mil pessoas, 120 mil pessoas, isto não me interessa nada. Interessa-me é que existe um canal de grande qualidade, com pessoas à frente, e público, com pessoas à frente, que sabem muito bem o que estou a fazer, e que estão atentas, repara, estão muito atentas ao que nós, deste lado, queremos ver. Eu sou, sigo a RTP2 no Facebook, e faço uns likes, faço uns dislikes, e tenho uma resposta a dizer obrigado pelo teu input, pelo teu feedback, porque é disto que nós precisamos para também melhorar o que estamos a fazer. Ora, não vejo isso dos outros lados, vejo propaganda, 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 passatempos, notícias da treta, fake news, leads, é para que não interessa nada. Interessa-me para um certo tipo de pessoas, a grande maioria, não é? Mas para as outras, que felizmente estamos a ter cada vez mais soluções, vão começando a ir embora, e muito depressa. Agora, se isto é bom para os jornais, não. Se isto é bom para a televisão, não. Se isto é bom para a TV Cabo, a TV Cabo, o generalista, portanto, para os cabos que estão na nossa TV, não sei até que ponto é que também vão sobreviver, porque com os computadores, com os smartphones, com tudo o que está à nossa volta, temos acesso imediato às séries e aos filmes que estamos a ver, inclusive, eu vou abrir aqui um parênteses, que isto é giro. Então, não é que este ano abriu, não sei se é a primeira vez, mas pelo menos eu dei um pouco isto, que um festival de cinema em formato vertical. Mas um festival? À sério? Mas o que é isto? Então, passei a minha vida a estudar cinema com enquadramento, com formato, aquilo que eu lutei pelo 16x4, desculpa, 16x9, aquilo que eu lutei anos e anos, já tinha televisões, televisores 16x9 e a televisão ainda era 4x3, disse, mas porquê, vocês não percebem que os televisores já são deste tamanho? E eu era, de repente, não, não, vamos lá, virar este, porque o Instagram é que está a dar e coisa, e look at me, ponham-me likes e tal. E isto é assustador. E aí